Louvor a Deus, que você tenha um santo domingo. Hoje é o dia do Senhor e é o dia que a Igreja do Brasil celebra todos os santos. Reze comigo a oração completa. Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Deus, iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todos os santos, solenidade. Inclusive são os padroeiros da minha paróquia. Eu faço parte da paróquia de todos os santos. Laudes Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Hino Jesus, que o mundo salvastes, dos que remixes cuidai, e vós, Mãe Santa de Deus, por nós a Deus suplicai. Os coros todos dos anjos, patriarcal legião, profeta de tantos méritos, pedi por nós o perdão, ó precursor do Messias, ó hostiário dos céus, com os apóstolos todos, quebrai os laços dos réus. Santa Assembleia dos Mártires, vós, confessores, pastores, virgens por dentes e castas, rogai por nós, pecadores, que os monges peçam por nós, e todos que o céu habitam, a vida eterna consigam, os que na vida militam. Honra e louvor tributemos ao Pai e ao Filho também, com seu amor, um só Deus, por todos os séculos, por todos sempre. Amém. Salmo dia Antífono O reino celeste é a morada dos santos, sua paz para sempre. Aleluia. Salmo 62 Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. Minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O reino celeste é a morada dos santos. Sua paz para sempre. Aleluia. Antífona Vós, santos do Senhor, bendizei-o para sempre. O cântico é do livro de Daniel. Obras do Senhor, bendizei-o, Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei-o, Senhor. Anjos do Senhor, bendizei-o, Senhor. Águas do alto céu, bendizei-o, Senhor. Potências do Senhor, bendizei-o, Senhor. Lua e sol, bendizei-o, Senhor. Aços e estrelas, bendizei-o, Senhor. Chuvas e orvalhos, bendizei-o, Senhor. Brisas e ventos, bendizei-o, Senhor. Fogo e calor, bendizei-o, Senhor. Frio e ardor, bendizei-o, Senhor. Orvalhos e garoas, bendizei-o, Senhor. Geada e frio, bendizei-o, Senhor. Gelos e neves, bendizei-o, Senhor. Noites e dias, bendizei-o, Senhor. Luzes e trevas, bendizei-o, Senhor. Raios e nuvens, bendizei-o, Senhor. Ilhas e terra, bendizei-o, Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei-o, Senhor. Plantas da terra, bendizei-o, Senhor. Mares e rios, bendizei-o, Senhor. Fontes e nascentes, bendizei-o, Senhor. Baleias e peixes, bendizei-o, Senhor. Pássaros do céu, bendizei-o, Senhor. Feras e rebanhos, bendizei-o, Senhor. Filhos dos homens, bendizei-o, Senhor. Filhos de Israel, bendizei-o, Senhor. Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei-o, Senhor. Servos do Senhor, bendizei-o, Senhor. Almas dos justos, bendizei-o, Senhor. Santos e humildes, bendizei-o, Senhor. Jovens, Misael e Ananias e Azarias, Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Louvemos e exaltemos pelo século sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, Sois digno de louvor e de glória eternamente. Vós, santos do Senhor, bendizei-o para sempre. Antífona É motivo de louvor para os seus santos, É um hino para os filhos de Israel, Este povo que lhe ama e lhe pertence. Salmo 149 Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez, E Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, Toquem arpa e tambor em sua honra, Porque, de fato, o Senhor ama o seu povo, E coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória, E cantando-se levantem de seus leitos, Com louvores do Senhor em sua boca, E espadas de dois gumes em sua mão, Para exercer sua vingança entre as nações, E infligir o seu castigo entre os povos, Colocando nas algemas os seus reis, Os seus nobres, Entre ferros e correntes, Para aplicar-lhes a sentença já escrita, Eis a glória para todos os seus santos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. É motivo de louvor Para os seus santos, É um hino para os filhos de Israel, Este povo que lhe ama e lhe pertence. Não esqueça de colocar o seu pedido de oração nos comentários, Deixar o like no vídeo, E nos outros pedidos de oração também. Se você puder, Coloque o nome do seu santo de devoção, Pedindo a ele a intercessão. Leitura breve, Tirada do livro de Efésios, capítulo 1, Versículos 17 e 18 Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, O Pai a quem pertence a glória, Vos dê um espírito de sabedoria, Que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer, Que ele abra o vosso coração à sua luz, Para que saibais qual a esperança Que o seu chamamento vos dá, Qual a riqueza da glória Que está na vossa herança com os santos. Responsório breve Os justos se alegram na presença do Senhor, Os justos se alegram na presença do Senhor, Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria, Na presença do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Os justos se alegram na presença do Senhor. Benedictus Antífona Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia! Traz-se sobre você o sinal da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Porque ao seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador, Na casa de Davi, seu servidor, Como falara pela boca de seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos, Para salvar-nos do poder dos inimigos, E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, Recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, o nosso Pai, De concedernos que liberta-os do inimigo. A ele nós servamos sem temor, Em santidade e em justiça diante dele, Enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ao menino, Pois irás andando à frente do Senhor, Para aplainar e preparar os seus caminhos, Anunciando ao seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão do nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, E na sombra da morte estão sentados, E para dirigir os nossos passos, Guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os justos brilharão como o sol, No reino de seu Pai. Aleluia. Preces. Repletos de alegria, Invoquemos a Deus, Recompensa e glória de todos os santos e santas. E digamos, Salvai-nos, Senhor, Por intercessão de vossos santos. Não esqueça de colocar o seu pedido de oração nos comentários. Deus, fonte de santidade, Que fizestes brilhar nos vossos santos e santas as maravilhas da vossa graça, Multiforme, Concedem-nos celebrar neles a vossa bondade infinita. Salvai-nos, Senhor, por intercessão de vossos santos. Deus eterno e misericordioso, Que mostrastes nos vossos santos e santas as imagens mais perfeitas do vosso Filho. Fazei que por eles sejamos conduzidos a uma vida de maior união com Cristo. Por isso, rezemos, Salvai-nos, Senhor, Por intercessão de vossos santos. Rei dos céus, Que por meio dos fiéis seguidores de Cristo, Nos estimulais a buscar a cidade futura. Ensinai-nos a seguir com os vossos santos e santas O melhor caminho para chegar à pátria eterna. Salvai-nos, Senhor, Por intercessão de vossos santos. Olhai com bondade, Senhor, Deus eterno, Que pelo sacrifício eucarístico de vosso Filho, Nos uni mais intimamente aos habitantes do céu. Fazei que os celebremos devotamente, Em espírito e verdade. Salvai-nos, Senhor, Por intercessão de vossos santos. Deus de bondade, Olhai para cada pedido de oração Que está escrito nestes comentários. Para que cada santo, Também aqui escrito, Interceda por todos estes pedidos de oração, Por aqueles que trazemos em nosso coração, E por esta capela virtual. Salvai-nos, Senhor, Por intercessão de vossos santos. Olhai com bondade, Senhor, Para todos aqueles que se decidem, Todos nós que nos decidimos diariamente, A trilhar o caminho da santidade, Para um dia, Nos encontrarmos contigo, E com estes que celebramos hoje. Salvai-nos, Senhor, Por intercessão de vossos santos. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, Que nos dai celebrar, Numa só festa, Os méritos de todos os santos. Concedem-nos por intercessores tão numerosos, A plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, Nos livre de todo o mal, E nos conduza A vida eterna. Amém. Irmão ou irmã, Se você puder, Compartilhe esse vídeo Nos seus status, Com seus amigos católicos, Amigos padres, Diáconos, Seminaristas, Membros de Ordem Terceira, As pessoas que rezam Esse santo ofício. E eu peço a sua ajuda, Porque a cada dia, O vídeo está sendo entregue Para menos pessoas. Então todos que têm assistido, Comentado, curtido, O vídeo e outros comentários, São vocês. Ou seja, Essa capela virtual, É feita por vocês. E eu sou muito grato, Que todos os santos, Principalmente o seu santo de devoção, Interceda por você, E te faça feliz. Deus te abençoe, E viva Cristo Rei.